Ô, sei na mal, essa porra desse Ivern é uma putaria, mano, juro por Deus, mano. Que putaria, mano, pegar uma merda dessa, mano. Sabe por que é pior que vai dar bom ainda, mano? Porque essa merda de... Nossa, cê. Mano, eu acho que... É, eu acho que tem um preconceito aí. Vai dar bom, vai dar bom ainda, mano. Isso que é o pior, mano. Greve, coroa e zônias. Nossa, cê. Bora pegar tão churro por Deus. Zônia contra a gente. Última vez que eu vi o... Mano, cês falando pro Black fazer a build lá, mano. O Black fez... Ele que deu... Mano, ele fez coroa, zônias, foco do horizonte e morelo, fi. Inimigo do dano, véi. Mano, a gente... A gente faz até bocadinho aqui, Redentor. E... Nossa senhora, mano. E mano, a gente joga fudando Cigi, véi. Ô, para, uma parte de mim tá doendo, mano. Para, por favor, véi. Ô, bora aqui, bora aqui, Ana. A gente vai jogar na range, tá, Sabex aí? A gente vai jogar na range, mano. É quezinho do Fiat, pô. Só para pra pensar, Greve. Só você tá fora da Copa, então. Todo mundo, Zon? Não, não, vai. Eu fui coagido a pegar essa bosta aí, ô Ian. Ô, Vex, isso aqui é muito bom, mano. Ful na range, Iverniz embufando. Bem-vindo, Zon. Relaxa, guys. O Puk do pai vai entrar é seco. Eu tenho dois polegares livres. É ninguém aqui, tá? A gente pode clicar, pô. Pode usar o teu bagulho. Pode usar, cara aí. Ai, fala dele, mano. Olha, tirou o Flash. Mano, tirei o Flash, faço tudo, velho. O que adianta, seu herói é broker? O boneco é muito forte dela. Ah, mas ela não, tá? Tá maluco, fi. É o próprio... Agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar. Óbvio que eu vou ganhar. O cara perdeu o Flash ainda. Eu vou anotar ainda o Flash. Ô, os caras estão de palhaçada aqui. Pra cima de mim. É, o ar de blue dela é boa? Posso olhar? Mano, acho que não. Prefiro o ar de aqui na rampa. Já tem o ar de aqui, já. Eu preciso só saber se ela vai ter na galinha de mim ou não. Caralho, não era bom saber onde ele vai começar, não? Mano, é que ela pode começar na minha galinha, tá ligado? Ele fica ali, ó. Na tua galinha? É, mano. Caralho. Por isso que eu preciso de o ar de ali. Caralho, mano. Caralho. Ela é só a galinha. Just, just. Quem só olha a Ticke, hein? Ah, deleia. Tickeleiro? Lilito? Vou jogar pra mim. De acordo com o meu mano, eu fiz um solo. Eu não sei, não sou de ano. Ô, eu... Eles... Opo, eu vou ter push aqui. Começou o solo na galinha, né? Os caras estão cacetando a wave aqui. Muito ruim você guardar aqui pra mim, pra proteger meus campos. Não, eu vou guardar não. Pode guardar aí, só pra ver se ela vai entrar no meu blue. Eu vou red lá. Que herói broken. Que dano, herói. Pode falar. Oh, meu Deus. Pode guardar agora, se quiser, Jor. Tá. Eita aí. Vou fazer red galinha e vou subir. Ah, esse hit assim que você parou pra dar. Guard. Tá aí, Jor. Oi. Esse cara não tem flash, mano. Ela tá lá. Tá aqui. Ela fez... Ela fez galinha, red e eagle. Não tô mal. Sim. Ela vai dar cover nessa wave aqui. Eu já tô bem na frente dela. Eu tô com o path bem melhor, velho. É isso que eu gosto, velho. Com uma voz de fumante ainda. Posso gankar pela linha, se eu quiser. Eu te dou esse, ela é slow. Que porra é esse cara? Você tem as mains de cancelar o E dele, será? Óbvio que tem. É o Cheetahs, puta louco. Você não vai tomar nada. Eu vou pegar o 3 agora, mas não é. Pode treinar com ele então, que eu chego dando... Vou treinar, vou virar a gama aí. Ah, agora é Jor. Tá bem. Vou tirar a ward dele, ele vai ficar com medo aqui. Ok. Enite, bote. Já tá full com medo já. Ai, caralho. Tá misclick. Acho que ele tá in, viu? Vou pegar isso aqui. A Lilia tá pelo mid bot aí. Vou pegar o meu stunto e vou cortar pelo megalinha. Mano, eu vou pegar a megalinha ali, velho. Vocês querem manter bot? Não. Deixa eu te mandar aí. Nossa, o proclinante é de chamada mesmo. Não dava pra derrubar top não, velho. Não dava não, né? Que não, velho. Tá muito full. Vou pegar a megalinha e te dou cover mid aí. Tempo da Lux. Impressionante. Nossa, você pegou o Brix solo, viu? Visiona, visiona, visiona. Lux aí, renoite. Você deu o quezinho nela? Tentei pegar a parede. Justo, justo. Oi, eu vou dar a TP e a gente acontece isso aqui, hein, mano. Sobe aí, Luluzinha. Eu quero pegar essa garginha aqui pra respawn. Vou até pra mid, mano. Bora. Tá bom. Tem um add aqui. Puxa, puxa. Eu vi que não deu bem ainda. Tá. Óbvio. Eu já roubei, tá ligado? Eu só marco demais. Ó, eu vou pegar isso aqui. Me enredou bastante. Vem, né, dentro. Pega, XP. Pega, catapinha. Perei, tem P de vintage. O cara não deu B. Ele está bem fodido, viu? Eu vou resetar e venho reto top. Olha esse chapelado aqui, cara. Estou indo top. Ele tem que morrer aqui, não, Greg? Puxa, não está subindo. Eu estou no reto aqui. Esse cara está me deixando nervoso. Só cracha e não saí daqui. Estou subindo, porra. Cracha rápido, cracha. Não tem flash, não tem flash. O Vickr depo a mid. Toma essa bola. Ali, aparentemente, está na pedra. Não está. Vou frizzar ele aqui, mano. Freeze, freeze, imediatamente. Eu vou marcar os meus campos e vou top. Freeze, ou? É o quê? Eu acho que é muito bom, viado. Eu acho que é muito bom também. A Lilia vai reto top. Eu estou aqui também. Freeze, não. Não sei se a gente ganha 2 e 10. Ganha isso? Spensei em tempo. Ele não tem flash ainda. Trade a coide aí. Tô indo. Se a Lilia vier, a gente faz isso aí. Eu subo também, porra. Eu subo também. Oh, oh, oh. Deixa a resta aí. Acho que termina não. Isso aí é exato. Boa, não perdeu mais XP. Não vale a pena. Tomou aula de wave ele, tá? Ele tomou. É. O cara perdeu flash, tomou gank, tomou outro gank. Aí você mata ele agora com gank. Não, mano. Ele tomou aula de wave. É o Titas. Tomou ainda tem TP Advantage pra proteger bot, velho. É louco. É outro nível aqui, pô. Melhor aqui, 99% dos top de house. Nossa. Farpas, farpas. Absorvam seus top laners. 4, 3, boom. Tapou. Então, a Lilia, ela tem pedra. Ela só tem pedra no top side, tá? A gente pode jogar pra deriva top se a gente não quiser contestar bot. Cara, eles estão com stack pra flatear. Se conseguir uma foguzinha pra baixo, a gente quebra o stack. Ah, tô indo aí, velho. Mas não sei se tem como fogar. Tá, velho. A gente vai ver o Victor na real. Acho que o cara tá aqui. Ó, ó o Victor, onde o Victor tá? Eles querem deriva. Vamos, vamos, tamo descendo aqui atrás. Tamo descendo. A gente tá sem espelta. Tamo descendo. Tamo descendo, tamo descendo. Tamo descendo, tamo descendo. Sapla é nosso, sapla é nosso. Pode ir, pode ir, pode ir. Ai, mano, não pegou, velho. Vem pra mim, vem pra mim. Ué. Todos tamo aí. Batendo na Lilia. Eu tenho um shield já, viu? Já saíram. Aí não saíram, não? Fiz o que pude. Porra, isso que? Eu pego, viu? Dá pra ir? Dá, se você pegar. Flash? Será que saves não? Tem um heal ainda. Oh, que porra é essa aqui? O Ian, o Ian abaixo? Não, tá ruim. Tem como não. Tá ruim. Eu sei que o Tefl. Eu consegui, se eu botar o Aja, eu consegui. Vou tefl. Não, tá todo mundo sem Flash ali, aparentemente. A Lilia não tem Flash. Lilia não tem Flash. Luik sem Flash. Luik sem Flash. Luik sem Flash, na bush. Vou levar alguém? Puta, que pariu, velho. Nossa senhora, mano. Que tilt, velho. O cara tá um consenente, é bom demais, velho. Sim, Tuflis. O que porra é essa aqui? Não, mano, no red. Não, eu chego, eu chego, eu chego. Nice. É o Tikus. Ele virou no outro, chegou no outro. É o pai do verde, né, cara? É ele, o pai verde. É o verde. Tem red aqui pra Luluzinha. Ah, tem um Lux aqui. Tem que ter red aqui na lane, viu? Eu mato a Lux. Ah, mano. Tem que pegar o red. Ninguém vai pegar o red. Ninguém vai pegar o red. Mano, era a minha wave, seus filhos da puta. Fim a red. Tava sem mana. Isso aqui é foda, né? Vai ter heredity aqui, viu, mano? Consegue bater nele? Não. Zipiii. Tem hill aí, não? Não tem, não. Ele tem é flash, ele tem flash. Você vai estacar top, Tita? Você não consegue, né? É o cara que é. Tem loot em um minuto. É, ele eclina. Tá. Eu posso dar o posse do... Vai ter um blue aqui pra alguém, tá? É, pra mim sim, essa porra. Tomar no cuno. Não pego um nunca. Só pego aqui. Coisa linda, viu? Não pego o blue nem quando eu jogo stream, porra. Ah, peguei. Ah, peguei. É, tô tempo na frente da Lux. Deixa eu chegar primeiro no Renax. Tá. 14 sec eu tenho também o... Eita, porra. O que é que eu tenho que manter a Lux? Ah, é a Lux. Você matou? É, eu matei. É muito bom, cara. Vamos marcar os meus campos de... Redentor. Ela tá 5, ela tá 5, mano. Eu vou startar aqui, velho. A Lux chega ainda. Colaivos, Redentor. Ei, cuidado aí. A Lux chega primeiro que eu, hein. Crazy, cuidado, Crazy. Eita, porra. A gente faz aqui, não? Pô. Ah, Lux tá 5 segundos aí. Reseta, reseta. 1, 2. Resetamos. 3, 4, 5. Acho que você pode ir pro bot até, se quiser. Mano, a gente tem que cortar o bounce do bot, tá ligado? A gente tem que cortar e matar essa Caitlyn lá, mano. Eles não fazem o Aralto, eu acho. Eu consigo pegar essa daqui e descer. Boa. Eu vou dar cara no Aralto ali, viu, Titã? Se os cara tiver, eu compro tempo com a Margarida. Ai, para de pausar. Que ódio, cara. Próximo pause, pede e cancel. Próximo pause, pede música, porra. Manda uma dessa. Prends, me der eles. Você tá quebrando o meme do bot ou você tá deixando ele voltar? Não, não tem como quebrar agora, não. Não tem visão na bucha ali, a Lux não apareceu. A gente vai descer pra matar ela, hein. É, na realidade é porque você não quer quebrar, né? Porque você tá com medo, porque você é pussy, né? Porque eu tô sem Cleanse, cara. Pussy. Só joga com Cleanse? Porque eu tomei o quê e perdi o Cleanse. Você só joga de Cleanse, então? Não, na verdade eu nunca jogo de Cleanse. Eu só tô jogando porque o Titã tá no time pra ele não mexer o saco. Mano, o pior é que ele é meio chatinho nisso aí, mano. Ele é chato, pô. Se eu morrer uma vez porque é da Lux, ele vai voltar no replay e ficar lá, ó. Tá vendo aqui, ó? É, e ele ainda vai chamar o Revolta, tá? E vai fazer um review os dois. O Revolta o Revolta o Revolta, você sabe porque você errou aqui. É. Ai, caralho, bom demais aí. É três horas de review por causa de um Cleanse. Ah, na época que eu jogava lá na Coreia... A Coreia, porra. Não, é verdade. Isso ele tá muito tempo. Tipo, eu já tô também falando. O que é que aqui no Brasil? Lá fora o pessoal não é assim. Por que lá? É, mano, é troço. Lá fora, se tu for ver... É. Se tu for ver... Capelete em Brodo, mano. Isso é muito bom, mano. Solo Kill Left 4 tem que esperar muito tempo? Ou acha a fila rápido? Acho que não. Depende. Acho que depende, na real não. Elo alto é... Sei lá, velho. Na Europa demora um pouco até, mas na Coreia, velho. Isso é louco. Lá na... Lá atrás do outro. Lá na Europa quando começou a ficar mais rai, a Elo demorava mais. Mestre já, velho. Mestre essas porra demorava pra caralho. O jogo tá morrendo, tá ligado? Pega no Challenger, velho. Só era mais um pouquinho, velho. Nossa. Aí faltou um pouquinho, né? Faltou a gente... O pior que, mano, isso não é mal. Se a gente passasse... Se a gente passasse os tempos do... Os tempos que os caras passam, a gente pegaria. Tchallenge facilmente, mano. Faltava ganhar da Pisse, velho. Ixi, não vai tá tendo. Hum... Aí faltou, né? Aí só no ano que vem. O festival de sopas. Duas sopas por 70 contos. Vamos tentar. Nossa, caralho. Que sopa é essa, porra? Essa sopa aqui. Caralho, mano. Essa sopa aí vem com... Vem com tudo, porra. Nossa, essa sopa vem com o Pai do Verde junto, mano. Nossa senhora, velho. Tá maluco, essa sopa vai vir batizada, vai sair por fora. Ô, todo restaurante que tem vovó com sopa... Vem com bônus e tão importante. Mano, toda vez que tem um local que tem, tipo assim, sopa e vovó, você sabe que é bom, mano. É bom, pô. Sopa da vovó. Sopa da vovó é intancável, mano. Bom demais, mano. Sopa da vovó não sobe maaaais. Olha o que o cara pensa, né, mano? Resume, hein, guys. Eita porra! Já voltou, já voltou. Aqui é assim. Tem um freezezinho bot, tá? Tô indo, tô indo bot, tô indo bot. Não, eu posso quebrar aqui, eu quero? Quebra, quebra porra, quebra porra. Quer passar por aqui? Tá com medo do que, caralho? Vem comigo, Renato. Ah, eu quero de nada, achei que queria que frisasse. Ó, pode o jungle tá aqui também. Pode entrar aqui, Greg? Vou pegar pra cima do mid, calma aí, caralho. Tá, então volta. Os cara pode tá fazendo hares lá, não dá pra saber. Será? Você entra aqui, pra ver se tem blue, Renato. Ó, o Victor tá jogando pra baixo, tá meio estranho. Ok. Ó, o jungle dele tá aqui. Faltei o pressbot, hein. E o desse primeiro que o Victor, tô descendo. Você vai pegar press agora. Ah, Lux na abaixo, morre em cima. Ai, caralho. Pra gente. Ô, bateu nesse cara aqui, bateu nesse cara aqui. Ai, ai. Tem o Az aqui? Tem ainda? Tem o Az. Agora tem flash? Tem, tem. Deve ter, mano. Ó, o Prediction. Ai, ele não flashou. Nem tinha essa bomba aí. Acho que ele não tinha não, mano. Tita, você consegue guardar o Heard? Vou dar B e vou lá. Se eu nem sair da base agora, quando não é, eu vou dar o Heard. Mas eu não vi ele usando, então... Ela não startou ainda, velho. Ficou reto lá. A Lilia tá aqui, Lilia tá aqui, Lilia tá aqui. Ela não startou, ela tá aqui. Tá, vou fazer meu Lobo e vou lá. Ó, tô atrás de ela. É, só startar. Nossa. Ela tem ult, viu? Ela tem ult. Isso é, eu não vou pressionar não, pô. Eu não tenho heal ainda. Não, não vou pressionar não. Vou pegar o W dela com o Fear, viu? Victor tá mid ainda, batendo. Victor começa tudo agora, tá? Vocês tem visão dele. Ah, mano, todo mundo tá saindo low pra caralho. Danca! Luluzinha! Dá pra pegar esse cara aqui, não? Tem flash no Victor, tem flash no Victor. Deve ter. Ô, Redentor, não confiou no passinho do pai, pô. Botei o Fear. Na dúvida, a gente garante. Confia no passinho, pô. Não tem o que eu acho no Lene. Fica no Lene, fica no Lene. Fica no Lene. Me dá Lich no Aralto aqui, ó? Não. Bate o mid. Dulce, Dio. O pior é que, mano, o cara não pode nem falar, mano. Então eu não vou te dar nenhum Head, porque o cara é um Ivern, tá ligado? É só aquele cara. Mano, tem uma Lux aqui, cara. Ué, mas agora não é só Spunk tudo isso. Tô fazendo Aralto aqui, véi. Demoro muito. Cara, eu vou puxar uma mid e eu começo a subir. Ó, TP mid de quem? Eu posso ir reto aí, viu? Deixa eu te ajudar. É, o Victor. Puxa essa, esse pá, Ian. Já desce, mano, esse pá, mano. Já é nosso, aquele Aralto ali. Já desce, Ian. Pega só a Katapa. Pô, esse que tá puxando essa wave. Ô, eles tão contestando, então. Eles tão contestando, então. Que porra é essa aqui? Ele tá sem flash esse cara aí, ô, BotFM. Olha esse cara aqui se matando, biado. Cuidado, cuidado. Cuidado, Greenfather. Ah, Lillia caiu? Lillia tá aqui, Lillia tá aqui. O Akishan caiu, véi. Não. Ele se matou, matou. Ele achou que ia morrer. Ele ia, na verdade, não é? Tô aparecendo aqui ainda, tá? Descente aí. Lux top, Lux top. Lux top? Tá suave aí ou... Estou a descer. Estou a descer. Eu jogo uma trap atrás dela aqui, viu? Suave, suave. Ué, recuo. Dá do top, tá, guys? Fight aí não, mano. Aham. Isso aí. Vou pegar mais uma do mid e vou descer aí, ó. DP do Akishangos. Mano, eu tô bem cleanzinho esse game aqui. Bem clean. A Lux ainda tá top. A Lux tá dando B agora. Quer ter pra trás ou... A Lux vai tá aí ainda, não? Deixa o minion pro minion ali. Não, não, não. Ela já deu B já. Dá pra gente saltar alto no mid também, viu? Ou... Ou... Visão. Tá muito low ali. Ai, cara. Só pôr pra mim. Vem pra mim? Ah, bonecasso aí. Bucks descendo. A torre do bot tá com duas, três splits. A gente não vai levar top. Tá bom. É só não tomar bot. Pode pegar minha jungle lá, meu head. Pode pegar tudo, tu vê? Tá, capô. Tempo da Lux. Ó, Lilian indo pra tua bot side. Tem um clean set. Cê leva solo aqui? Cê acha que vale a pena estar alta? Vamo pro red dele. Acho que dá pra deixar esse ara... Ai, caralho. Dá pra mantela aí, fez aí. Querem jogar pro T2, porque a Lilian tá em baixo. Mano, pode ser. E aí, T2? Ah... Vex da fog, qualquer coisa? Pra onde? Tem red aqui. Pra cima não faço. Pra eles levaram em T2, ó. Vai, será que eu morri? Dá pra levar ainda, tá? A Lilian tá bot side. Nossa... O lado, mano. Cadê o T2? Utei. Tá indo matar a gente. Upa... Qual foi, pô? Dá pra levar top. Ó, essa mina aqui, titã. Aqui, titã. Tô indo. Não, tem que ir pro bot. Cê é louco? O bichão é uma bambi, viado. Eu vou descer do mid pro bot, que eu tenho item na base. Que isso, cara. O quê, pô? Tô te protegendo aqui, já. Tô achando que é o que? O titã, já falei, pô. Tô aqui pra te proteger. Eu vou até pra trás também. Tá ligado, tamo aqui sempre. Olha lá, ó. Tá muito low já. Eu vou nesse... Toma um pouco aqui, ó. Toma, Pato. Tá pra top, não. Eu tenho item aqui, tá? Ah, o Arx não... Não tem... Não tem TP, não tem TP. É TP. É TP. Não é? O VIN foi do top pro bot, filho. Foda-se. Andando. No mesmo turno. Ai, cara. Visiona, visiona. Tô chegando, tô chegando. Bora. Ele vai me vendo quando eu pular o Open Store. Calma, calma aí. Eu tenho um bagulho pão. Tem raid não. Calma. Então vamo. Go, go, Greenfather. Boa. Você vai fazer qual Mythic? Cara, eu tô pensando em fazer... Mandar. Posso fazer os três? Fala qual que você vai fazer. Eu quero fazer Shurelha. Ah, eu vou fazer Pedralumatic. Esses caras tão... Tão fazendo... Isso é louco. Qual que você quer. Vou fazer... Vou fazer Kadinho agora, então. Ai, meu Deus! Caralho! Ele fiquei in-vie, né? Não é, mano. Boneco roubado. Ele fez coroa mesmo. Eu vou fazer sem Hilt agora. Quem que fez coroa? Pega o blue pra mim aí, onde tá? Eu fiz. É bom mesmo. É o meta. Não, aqui é bom. Naquele jogo não era, não. Ah, vamo jogar o quê? T2 top? Finaliza a torre top, eu acho. Ah, eu não quero ir pro top, não. Eu vou bot. Não, você fica mid. Você fica mid. Não tem flash, Titã. Tá morto. Nossa. Deu a volta pra morte, fi. Pô, mais uma parada que a gente tem que fazer é só na real que dá match, mano. A gente não precisava jogar pro top, não. Não precisa não, não precisa não. Pode dar B. Tá garantido. Eu só vou guardar aqui. Era pra eu tá morrendo agora, mano. Não, tem nota não, tá bom. Não, tem nota não, tá bom. Não, eu acho. É, é, é. Vou give up. Ih, tem um monte de gente mid aqui. Ah, é ok. Titã já levou já, pode dar B. A Lilia pode estar aqui, na verdade. Ah, mano. Ah, você não pegou, cara. Ah, ninguém precisa de mim, velho. O mundo precisa de você. Ai, mano. Eu vou morrer ainda, cara. Pô, mano. Será, velho? Bora aqui. Tá todo mundo aparecendo no mar. Ah, velho. Que triste, mano. Sei na mal. Eu ainda sabia que isso ia acontecer, mano. Esse é o golpear. Margarida. Tenho dois polegarais livres. Pô, virou passeio, cara. Passei o pau na sua, cara. Querem completar todos os meses aqui? Pode ser. Bate aí. Eu pego. A próxima eu mato, hein. Mano, luta nessa porra aí, velho. Luta, luta, luta. Não, não tem ult, não. Errei o bagulho. Cara. Que isso? Parabéns, Ian. Parabéns, Ian. Parabéns, Ian. Ué? Eu prendi, você errou e a culpa é minha? Oxi. 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 Oi, oi. Vai ter o limite de quanto? É pra mim, Ian. É pra mim. Ah, mas olha esse cara, mano. Ah, olha esse cara jogando de cabrito, velho. Olha esse aqui. Não tem flash. Não tem flash. Vai pro chão, velho. Tenho dois polegares livres. Para com essa porra, velho. Eu ficava falando isso no screen, viado. Quando alguém pega vai, velho. Ficava andando e me mandando a doce. Esse pateta aqui no top, cara. Olha esse cara jogando, velho. O coelho que ficava vendo a screen começava a rir, viado. Eu fecho ele qualquer coisa. Vinde vai cair, tá? É, porque a gente não tá jogando miseriedade, né? Tá vivo. Ô, o cara aqui, ó. Viva o que? Dá um tiraço nele, viado. Tá pra cá, tá pra cá. E vai falar é o Titas. Fala que é o Titas. Eita porra. Ali, ó. Margarida. Ô, sobe ali, sobe ali, sobe ali. Nossa, Margarida no soco, fi. Só rebocando o cara na paulada. Olha a Margarida quebrando o cara no soco, fi. Vai, toma, toma. Achou. Eita, Tuflis, pegamos você. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Tem dois polegares livres. E três escudos. Vou fazer um Aralta. Vou morar, vou te botar aqui. Eu vou morar, vou te botar aqui. Calma. Estarei, ganha, tu é uma Aralta. Eita. Vai fazer Aralta? Ah, boa, né? Da gente ia os 20. Por que você tempo mig, caralho? É o bot, porra. É 68. Não, 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 aqui pega em riptor, vai te fuder, pô. É GG, é G8. Não, não vou pegar em riptor não, mano, vai te fuder. É GG, é GG. Vai boss ali, cara, meu deus. Mas eu quero matar a minha trinta, pô. Ok, esse aqui, esse cara tava invisível, pô. Vem cá Ian, vem cá Ian. Tá aqui ela, tá aqui ela. Olha, olha, olha. Cheguei, cheguei, cheguei. Caralho, cê tá maluco, viado. Cara bom, mano. Tá maluco. GG top, GG. O cara tem os pixels, né mano? GG top, cara. É game, é game, pô. Vai te fuder, vai te fuder. Vai te fuder. Olha a bala nesse cara aqui, pô. Ele não sabe nem que que é longa. Toma. Pega top, dois inib aqui, velho. Ai, tô me coçando já. Tá bom, velho. O cara deve ser. Graças a deus, obrigado meu senhor. Senti a vida de top laner. Olha esse. Top Gap. Manda ainda um Altitas, Altitas. Vai, manda. Tchau.